Não poderia ser estudo de coisas que são de pessoas sem bagagem, são pessoas com bagagem. A doutora Sylvie Cody teve mestrado ali, obtido na parte de saúde pública e biotecnologia de Bloomberg, que incrível, John Hopkins, parabéns. A doutora Sylvie é uma grande professora de medicina nos Estados Unidos, ela tem vários projetos que ela lidera, ela tem trabalhado muito, 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 muito para um trabalho que ela considera um bebê. A liderança e excelência, eu pessoalmente gosto bastante desse projeto dela. Muito obrigado a doutora Sylvie por ter a oportunidade de seguir os seus passos. Eu me lembro que foi uma das melhores experiências que eu tive, aprendendo dessa líder maravilhosa. A doutora Sylvie, com todos os seus acontentamentos, o que faz com que você seja uma boa líder? Apresentando você, vamos dar tempo para que você fale um pouco sobre o seu histórico, para ajudar a nós que estamos fazendo um processo para nos tornarmos líderes. Muito obrigado por nos fornecer o tempo, doutora Sylvie, agora a palavra é sua. Muito obrigada, doutor Netongo, muito obrigada pela oportunidade. Eu vou compartilhar aqui os meus slides com vocês. Está tudo bem? Vocês conseguem ver? É quase lá, ainda não está numa apresentação. Bom, deixe-me passar aqui. Ótimo. Pronto. Muito obrigada. Muito obrigada, professor Amuassi. Eu aprendi bastante com você. Nós nunca paramos de aprender. Então, realmente, muito obrigada pela sua apresentação. Eu vou ser bastante específica aqui na minha conversa com vocês. Vou falar sobre a liderança no contexto. Nós sabemos que a África é diferente. Quando você chega na África e você nunca foi para a África antes, você nota imediatamente o quão diferente. Infelizmente, na África subsaariana, nós sofremos de um gargalo, de um problema grande. Temos diferentes problemas e indicadores de saúde que indicam que temos muitos problemas. Nós lidamos todos os dias. E nós, todos os dias, temos problemas de saúde muito grandes. E como pescadora, eu vejo isso todos os dias. Em relação a esse contexto de pesquisa africano, de acordo com a UNED, deveria haver 1.478 por milhões de habitantes de pesquisadores. E vocês sabem quantos pesquisadores temos na África? 50. 50 pesquisadores por milhões de habitantes. Então, é gigantesco o nosso problema. Os únicos dois países que tentaram conseguir chegar nessa média é Senegal, com 550, e a África do Sul, com 404 por milhões de habitantes. Então, pesquisadores que estão aí próximos da média, os mais próximos da média. Mas ainda temos muito a trabalhar em relação às pesquisas. Tem um déficit muito grande. Tem muitas razões pelas quais já foram dadas em relação a esse déficit. Temos problemas de comprometimento dos governos, partes interessadas, de fundos, institucionais e internacionais. Eles nunca chegam próximos aos que nós precisamos. Acho que só 1% desses gastos. Tem muitos governos. Isso acontece com muitos governos em vários países em desenvolvimento. E por isso que, no nosso momento, nós damos ênfase na questão da mentoria e da capacitação. é assim que a gente pode, ou seja, no mais rápido possível. E nós temos realmente uma falta de liderança na área da saúde, na questão da pesquisa. E nós temos ainda um caminho a percorrer em termos de liderança adequada. Pessoalmente, acredito que se nós trabalharmos no desenvolvimento de liderança, esse gap, essa lacuna sobre o qual eu falei logo antes, a gente, enfim, ter muito melhores resultados. Ser um líder. Como é ser um líder na área de pesquisa? Um pesquisador líder. Como é que é isso? Bom, eu queria falar sobre visão, estratégia. Assim, não vou muito profundamente nisso, porque eu acho que o palestrante anterior já mostrou para a gente o que é um líder. Fez um bom trabalho apresentando isso. Mas como é que eu posso me chamar de líder? O que é que eu preciso ter para me chamar, para dizer, eu sou um líder? Olha, você tem que ter, sabe, uma visão muito mais ampla sobre como você lidera. Ou seja, você tem estratégia, claro, mas também você precisa se contar com os legisladores, porque, enfim, qual é que é sobre a questão de falar políticas públicas e falar com os legisladores que fazem as políticas públicas? Se nós não nos contarmos com eles, para que pesquisas vão servir? Bom, então, não é só uma questão de liderar as suas equipes, mas existe uma questão de advocacia, ou seja, da defesa daquela nossa linha de pesquisa, dos resultados que nós esperamos na sociedade, sabe? Isso é preciso, sabe, de um engajamento grande nisso, entende? E nós temos que pensar muito em tudo que tem com a infância. Então, é preciso a gente se conectar com instituições regionais de onde a gente trabalha, ou seja, então, é assim que é o líder, respondendo a pergunta, sabe? A gente não fica só com as nossas vidas nos laboratórios, não. A gente tem que se conectar também com as pessoas ao redor das instituições. Então, assim, nos meus casos aqui que eu vou apresentar, sabe? Uma coisa que eu vou focar muito nessa questão fora do laboratório, e incluir financiamento. A gente precisa de dinheiro para que a gente possa fazer nossas pesquisas. A gente precisa, sabe, bem supervisar os estudantes de graduação, por outro lado, envolvê-los em capacitação para que eles possam ser os líderes. Eu também tenho que ser capaz de liderar equipes grandes. Preciso trazer também projetos grandes também, ou seja, para que eles possam ser efetivos, dar resultado, sabe? É isso que fica a ser um líder na área de pesquisa. Então, bom, isso foram aspectos gerais. Agora, vamos falar do contexto africano. Bom, o nosso continente é lindo, é maravilhoso, sabe? Identidade com certeza é africana, sabe? Nós somos africanos, respeito de todos os problemas, somos africanos. Não podemos falar de liderança sem falar do texto. Um líder na África não se comporta... Não pode se comportar como um líder na Ásia, como um líder no continente americano, como um líder na Europa. Enfim, nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Nós temos uma questão variada na nossa tradição, na nossa cultura. E nós aqui, nós conhecemos a nossa cultura. Existe hierarquia. Isso precisa ser respeitado. Por exemplo, quando eu vou para a minha universidade, eu sou uma docente na área de mina na minha faculdade. E existem questões que eu não consigo resolver, porque estão assim em termos de hierarquia. E são questões fortes na África que a gente reza muito. Eu lembro, quando eu fui nos Unidos, era muito difícil para mim, sabe? Eu... Para eu falar do meu CEO pelo primeiro nome. Por exemplo, ele de João. O nome dele era João. Alguma coisa. João da Silva. Eu chamava sempre o senhor Silva, porque eu não conseguia simplesmente chamá-lo de... No caso, o nome dele era Jerry, sabe? Então, ele queria que eu chamasse ele Jerry e eu simplesmente não conseguia. A gente tem que respeitar hierarquia por conta da nossa cultura. A gente respeita as tradições. Enfim, é assim que a gente é. Então, a gente não pode, sabe, ser um líder na África e chegar com um comportamento todo diferente, sabe? Como se você fosse europeu. Então, assim, a gente tem que respeitar o nosso jeito de ser, sabe? Na cultura. E falando de cura, enfim, os estilos de herança baseados na nossa cultura, eles são influenciados na nossa cultura. E a gente sabe... Você imagina que a gente tem que entender como é que a gente faz as coisas, sabe? Na África, a gente é muito baseado em comunidade. E a gente toma decisões de maneira conectada, diferente de outras culturas, onde as decisões são descentralizadamente e individualmente. Na minha família, por exemplo, quando a gente tem que tomar uma decisão, não é assim, olha, eu tomei uma decisão. Não, não é assim. Eu tenho que ligar para a minha família, explicar o que eu vou fazer. E aí a decisão é tomada de forma coletiva. E é assim que a gente trabalha na África, sabe? A gente... Desculpa, só um instante aqui. Bom, a gente tem muito mais... A gente é muito mais participativo e colaborativo, sabe? É assim que a gente faz as coisas na África. E, sabe, a gente não vai só fazer as coisas do nosso jeito, não. Para ser líder na África, a gente tem que lembrar disso. A gente tem que lembrar do que é que nos faz os americanos. E a gente tem que trabalhar, sabe, de acordo com essa cultura. Às vezes, a gente é intuitivo, por exemplo. A gente tem que consultar nossas lideranças e não tomar decisões individuais. As nossas decisões, elas são construídas coletivamente, na coletividade. Olha, eu não tô conseguindo pôr meus slides aqui. Pronto, ó querido, vamos lá. Então, a respeito da condução, a gente conduziu aqui um estudo. E o estudo trouxe à tona o fato de que os estilos de liderança na África são orientados por relações, orientados por relacionamento. Os estilos de liderança que não nos favorecem, que são falhos aqui na África, ou seja, só deixar as pessoas numa certa posição de decisão e fazer o que querem, são essas lideranças paternalistas. Ou seja, as pessoas sempre sendo condescendentes e dizendo o que as pessoas têm que fazer, mas não funciona na África. Nós também focamos na... Somos orientados no resultado da TEFA, tá? E também orientados pelas ações, enfim, é o que funciona com a gente. E vamos falar também de... Bom, eu sou uma mulher, né? Então, eu sou uma mulher e é mais difícil pra gente como mulher, e não sou eu dizendo aqui, tá? Eu tô vendo aqui os vídeos, as pessoas abrindo, arregalando os olhos, mas olha, não sou eu que estou dizendo, tá? Temos aqui, enfim, que as oportunidades pra gente são menores do que pros homens. E também a questão dos papéis, existem muitos papéis e a mulher tem que atuar na vida. Ela é mãe, ela é pesquisadora, ela, enfim, profissional. Então, todos esses papéis, eles devem... Eles têm cultura de esperar que os papéis de, digamos, cuidadora da casa, dos filhos, têm que ser mais importantes que o trabalho. Então, é mais difícil pra gente aqui na África. E a gente também não tem oportunidades de lideranças em comparação com as oportunidades que os homens têm. Ou seja, é difícil pras mulheres. Olha, e claro, isso não é só africano, isso tá no mundo inteiro, mas eu acho que as mulheres na África, elas, sabe, carregando, assim, um peso bem significativo nas costas com, sabe, com muito menos oportunidades, digamos, do que outras mulheres em outros locais do mundo, para liderar na área de pesquisa. Bom, então, aqui é um estudo que foi comissionado pelo Wellcome Trust e da African Academy of Science. E foram quatro países, 24 países, aqui no meu slide, vocês podem ver. Aqui a gente pode ver a maioria, enfim, a maioria dos africanos aqui, do continente africano está representado nesse estudo. Esse estudo, ele mostra a adoção de um modelo proposto para pesquisadores líderes na África. E esse modelo, ele leva em consideração as qualidades pessoais dos líderes, eles levam em consideração também pessoas e comunidades, pessoas e comunidades, tá? Nós somos uma cultura de coletividade, ok? Então, leva em consideração também a experiência de pesquisa. Então, deixa eu... Olhando esse modelo, sabe, isso remete ao que o doutor Amor estava falando em termos de lógica e de como... Falou de logos, etos e patos, palavras gregas, né? Então, a gente pode aqui... Que a gente tem que colocar em campo a nossa experiência, em pesquisa, e, enfim, a lógica, a questão das nossas qualidades pessoais e sobre como a gente pode realmente colocar em prática os nossos argumentos. Então, esse modelo aqui, ele traz... Ele traz aqui profundidade e amplitude. Bom, o nosso continente é lindo, ou seja, ressalto que é lindo ele, pra mim, muito lindo. E é um continente cheio de esperança, sabe? Eu acho que o futuro está na África. E a gente tem 30 milhões de quilômetros quadrados e 1 bilhão de pessoas. E o continente aqui, ela é muito diversa. É um continente com mais de 50 países, 3 mil etnias, 2 mil línguas, olha só. Mas eu acho que essa é a nossa grande riqueza. Ou seja, o que a gente carrega e salvou, por exemplo, da pandemia. E, sabe? Nossa juventude. Nossa juventude. A juventude do nosso continente, né? Que, inclusive, digamos assim, nos protegeu da pandemia de Covid. É a nossa riqueza. Então, nós temos 2,26 milhões de jovens entre os 4 anos. E 19% da população do mundo inteiro. Então, olha, nós temos jovens. Nós temos a juventude. E é por isso que a África... Isso corrobora que a África é o futuro. E nós... Esse número deve crescer para 42% em 2020. O futuro é nosso. E, por isso, nós precisamos de líderes. Precisamos de liderança para conduzir esse futuro, sabe? E está aí. A oportunidade está aí para que a gente consiga aproveitá-la, sabe? Nesse futuro. Temos que superar os desafios. Temos que atingir nossos potenciais e nos proteger, sabe? E talvez não possa soar estranho. Mas nós temos que nos proteger. Nos proteger. Exploração. Porque a gente tem tudo isso desde muito tempo. E, bom, eu já devo chegando ao final do meu tempo. E eu queria falar aqui desse estilo de liderança Ubuntu. E isso é muito específico da África. É um conceito realmente que foi popularizado pelo falecido Desmond Tutu. Um grande artista. E também foi corrobora por Nelson Mandela. E ele significa humanidade. Ubuntu é humanidade. É um indivíduo que aprende a ser pessoa a partir de outras pessoas. Ou seja, porque as outras pessoas te veem como pessoa. E nesse estilo de liderança Ubuntu, nós temos que independência, afinidade, orientação a pessoas, humanidade, visão e propósito, desempenho e prática ética. Ou seja, sete dimensões que compõem o conceito da liderança Ubuntu. E basicamente significa que isso pertence à comunidade. Ou seja, nós pertencemos à comunidade e nos tornamos nós mesmos pela comunidade. Ou seja, não existe liderança ao ciente. E isso me leva de novo ao que o Dr. Moassi colocou na sua palestração em termos de patos. Ou seja, patos é como você se conecta com outros. Ele falou daqueles pilares gregos. Então, bons líderes têm que se conectar com os outros. Sabe? Agora sim é a minha opinião pessoal em termos de como podemos melhorar nossa liderança como líderes africanos de pesquisa. Nós temos que pensar em compaixão, inteligência emocional e vulnerabilidade. A gente não escuta isso todo dia quando se fala de liderança. A gente fala de visão, ouve falar de visão, de estratégia. E eu estou falando aqui de compaixão primeiro. O líder compassivo é muito cuidadoso. Ele escuta, ele entende, ele empatiza e dá suporte à sua equipe. A equipe sente-se validada, sente-se valor e respeitada. Ou seja, quando alguém está cuidada, sente-se importante. E um líder, bom, para se adaptar para, digamos assim, convenção no contexto africano. No Ubuntu, um bom líder, ele tem inteligência emocional. Ou seja, a habilidade de entender, gerir as suas próprias emoções. Temos que ter muita consciência de nós mesmos. Quando a gente conhece o impacto das emoções ao nosso redor. Nós temos que pensar no estilo passado. Quando alguém diz, oi, você diz, senhor, diga, senhor. A gente tem que lembrar do nosso contexto africano, do nosso contexto coletivo. Então, essa inteligência emocional, sabe? Entendendo as pessoas ao seu redor. Isso faz com que nós coloquemos as necessidades dos membros da nossa equipe. Antes das nossas necessidades indivíduas. Eu sei que há muito trabalho para fazer. Nós não podemos colocar o trabalho antes dos membros da equipe de trabalho. Porque se eu coloco o trabalho primeiro, quem é que faz o trabalho? São as pessoas que fazem o trabalho. Então... Oh, desculpa. Ah, eu estava só indicando a questão do tempo. Ah, ok, ok. Eu só tenho mais dois slides. Então, nós estamos construindo, adaptando. E temos que ver o que significa, né? Você tem que ser honesto com si mesmo. Vocês têm que sair da posição de arrogância. Expressar-se, sabe? Honestamente, como você se sente. Sabe? Quando você fizer alguma coisa errada, diga que você errou. O erro. Diga que você sente muito. E as pessoas da sua equipe vão aprender com você, com a sua atitude. Assim, os membros da sua equipe vão estar mais engajados e mais envolvidos. Bom, aqui minhas conclusões. A África é o futuro. A África é o futuro. Sim, nós temos muitos problemas. E nós não podemos melhorar, resolver esses problemas sem líderes. Sem líderes que possam fazer trabalho em termos de pesquisa. Estou falando, claro, no contexto da pesquisa aqui, tá? Nós, cientistas africanos, temos que conduzir as pesquisas dentro do nosso contexto. Nós temos que trabalhar dentro do nosso contexto. Então, é verdade também que talvez vai soar impopular o que eu vou dizer, mas quando nós contextualizamos as lideranças africanas é quando, sim, nós vamos ter mudanças efetivas para o bem das nossas comunidades. E isso nos dará também uma oportunidade para reduzir aquele gap, né? Que eu falei no começo da minha apresentação. E obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado, doutora Silvia. Muito obrigado pela sua apresentação. Com certeza que, bom, uma apresentação assim só poderia ter vindo mesmo da senhora. E, bom, existe aqui uma pergunta do senhor Stephen Caiezi. Ele estava aqui perguntando o que mais nós temos que adotar, não é, na África. E a resposta é simples, o bom. Adote o estilo junto para a África. Eu sei que tem muitas perguntas ali no Q&A, na área de perguntas. Vamos tentar responder todas, algumas depois, ou somente posteriormente. E como ficarão motivados, como manter nossa equipe motivada, como nos manter engajados. Bom, é um espírito Ubuntu, né? O que a senhora poderia complementar, doutora Silvia? Olha, todos nós temos diferentes personalidades. Algumas pessoas têm personalidades fortes, outras pessoas são tímidas. Mas, basicamente, nós temos que aprender a língua de cada uma das pessoas da sua equipe. Eu, por exemplo, não for muito bom com tecnologia. Por exemplo, eu já tive pessoas mais velhas na minha equipe que não sabiam usar o e-mail. E eu pensava, isso não faz sentido. Cada pessoa tem uma fortaleza. Eu vejo mulheres mais jovens, que sabem bastante. Mas, da forma que nós estamos socializando, nós não falamos muito. Quando ficamos mais velhas, aí começamos a ter mais voz, confiança. Mas, quando somos mais novas, normalmente temos uma tendência a falar. Então, temos que trazer essas pessoas mais novas para ensiná-las a falar. Para aprender cada linguagem de cada uma delas. Para saber o que faz com que elas sejam mais fortes, mais fracas. Para poder encorajá-las a ser a melhor pessoa que podem ser. E essa pergunta tem a ver com o que o Anne falou. É como você encontra esse equilíbrio entre as duas coisas. Como que você consegue insular a sua equipe para que elas aprendam junto com você? Como você ajuda a sua equipe a fazer isso? Bom, isso é algo que nós estamos todos os dias. Eu já mori nos EUA durante muitos anos. Eu vi uma cultura que estava cheia de recursos. Nos últimos anos, eu estava trabalhando na África com o mínimo de recursos. Então, o mínimo, o mínimo de recursos. Então, eu vi muitas pessoas que eram mágicos. E eu faço a mínima ideia de como que eles conseguiam fazer isso com tão pouco curso. Então, nós precisamos emergir e aprender esses recursos. Mas, sabe de uma coisa? Nós conseguimos fazer isso. Mesmo com um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho de dinheiro, nós conseguimos fazer bastante. Então, o Nandri, por exemplo, nós conseguimos fazer isso. Com um pouquinho de acesso à internet, nós conseguimos fazer acontecer. Nós não temos desculpas. Simplesmente temos que fazer isso. E o seguinte, isso é capturado em diferentes áreas que fizemos. E é possível que você seja um líder. Lembre-se de um cenário que você tem 16 pessoas da sua equipe. Como você complementa aí? Nesse cenário. Bom, essa é uma ótima pergunta. E tão realística. Bom, eu sou uma mulher jovem trabalhando com uma líder pesquisadora na África. Muitas vezes eu tenho pessoas na minha equipe que são mais velhas do que as, mais experientes do que eu. E muito mais inteligentes do que eu. Mas eu estou na posição de liderança. Que precisa aprender a língua. Então, tem gente que quer ser ouvido. Eles só querem ser ouvidos. Então, faça com que as pessoas se sintam importantes que entendam que nós estamos ouvindo elas. E realmente valise essa experiência imensa que a pessoa está experimentando. Só porque você é líder, não quer dizer que você não ouvir as pessoas. Então, é ouço. Que você tem que ouvir outras pessoas. Fazer o seu melhor. Ótimo. Muito obrigada. Eu sei que você ainda está aí. Eu sei que você ainda está aí. Então, o microfone. E fale um pouco sobre isso. Estão falando sobre isso. Porque você pode falar sobre a interferência política. E Silvio, e se você também entrar na discussão fique à vontade também. Muito obrigada. Obrigada, Palmer. Sim. Essa pergunta sobre a interferência política é algo que realmente é difícil. E no contexto do que nós temos falado, é uma ótima pergunta. Porque em outras partes do mundo, em todas as partes, a interferência política sempre faz parte. Mas, enfim, aqui é um pouco mais ligado a várias coisas no tempo. É algo que temos que levar em consideração. Então, quando nós pensamos em resistência, isso aconteceu duas semanas atrás. Uma pessoa no nosso governo não concordava com algumas das coisas que nós estávamos fazendo. E tinha uma grande mensagem ali, falando sobre a falsão de informações e blá, blá. Então, eles pensavam, bom, como que nós vamos lidar com essa política? Eu estava tentando ali, pensando em como engajar diretamente e responder isso. Eu respondi ao indivíduo uma semana atrás para falar com ele. E foi um problema que nós tivemos para poder dizer assim, olha, eu ouvi aqui que você escreveu isso e isso. E a pessoa respondeu falando com diferentes pessoas do Ministério. Então, isso foi algo que já foi publicado em uma revista, mas mostrou que, bom, sei lá, isso não foi visto muito bem pelos políticos. Mas a melhor forma de nós lidarmos com isso é tentar entender a natureza desse problema para que as pessoas entendam exatamente o que está acontecendo, para que isso seja colocado diretamente. Então, muitas vezes nós temos constrangimento em lidar com isso, com os nossos políticos, com os pesquisadores independentes. Mas, ao mesmo tempo, você não pode excluir isso. Porque eles vão abrir as portas para você e, palma, você sabe isso muito bem. Você sabe quando você fala com essas pessoas, você consegue muitas coisas. Então, você precisa realmente levar isso em consideração. Ao mesmo tempo, você precisa saber falar com eles. Olha como o nosso sistema funciona. Ao mesmo tempo que nós estamos fazendo isso, você pode levar para outra pessoa. Você precisa saber porque as coisas funcionam. Você não pode ficar chocado em relação a como que as coisas funcionam. Você só precisa trabalhar de acordo e conseguir os recursos, encontrar esse equilíbrio, saber quem são as pessoas essenciais para poder te ajudar. Parte do jogo. Sim, exatamente. Conseguimos resultados. Tem que ser assim. Silvi? Eu não sei se eu posso dizer alguma coisa em relação à política, mas faz parte do contexto. Sim. Esse é o nosso contexto, é o que ele diz. Nós temos que saber trabalhar com esse contexto. Muito obrigada por esses apresentadores incríveis que puderam colocar isso em perspectiva. Quando nós formos para o segundo lado da nossa apresentação, vamos ter listas que vão ser introduzidas aqui durante o nosso intervalo de cinco minutos. Nós vamos passar para a próxima sessão. Se vocês têm alguma pergunta ou mais, nós vamos responder essas perguntas nos próximos panelistas da próxima sessão. Tudo bem? Então, vamos voltar daqui a cinco minutos, tá? Porque tem diferentes fuzos horários aqui. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.